Verão, na cidade de Arandel. Não podia estar mais quente, mas isso está prestes a mudar, para sempre. Frio, 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 frio. A Terra está coberta pelas neves eternas. Se nada for feito, vamos morrer congelados. Queres falar de problemas? Estão vendo gelo para sobreviver. Uh, o negócio não deve estar fácil agora. Olá a todos, eu sou o Olaf. Olá. Tu és assustador. Ok, começámos um bocado mal. Eu sei como acabar com o Inverno. Segura-te. Eu gosto de ir depressa. Vou, peixe para baixo. Isto foi infernizado. Vamos lá buscar esse verão. Lobos. Baixe. Tu estás bem? Eu tenho crânio duro. Eu não tenho crânio. Essa foi forte. Parece um unicórnio fofinho. Agora só temos de sobreviver à tempestade. Não é uma tempestade, é a minha irmã. Olá, tu estás a derreter. Há pessoas por quem vale a pena derreter. Mas talvez não neste momento. Não! Aguentem, volta! Eu não sinto as pernas! Eu não sinto as pernas! Essas são as minhas pernas. Oh, faz-me um favor, agarra-me o rabo. Muito melhor! Muito melhor! Eu não sinto aqui! Eu não sinto como um praça! Eu não! Eu não sei o pern負!